O nosso problema agora consiste em calcular esta integral de linha para este campo vetorial e mostrar que o resultado é igual a 2π. O caminho de integração é qualquer caminho no plano que inclui a origem. E justamente na origem o nosso campo vetorial não é bem definido. Isso implica que não é possível usar a fórmula de Green para calcular esta integral de linha porque a nossa região D não é simplesmente conexa, ou seja, a origem aqui se comporta como se fosse um buraco, uma singularidade do nosso campo vetorial. Mesmo assim nós vamos usar a fórmula de Green para calcular este resultado que está aqui, usando um artifício. Vamos fazer o seguinte, eu vou desenhar um outro contorno aqui dentro por conveniência circular. Vamos orientá-lo aqui na direção positiva e vamos chamá-lo C'. E agora eu vou fazer o seguinte, vou tomar um ponto qualquer aqui do nosso contorno C e vou fazer uma jornada aqui para o nosso contorno interior. E aqui em vez de seguir o mesmo caminho de C', eu vou seguir sim sobre a linha C', mas no sentido oposto. Então eu vou tomar um caminho que segue C', exatamente, mas com orientação oposta. Então este aqui é o caminho menos, vamos denotar por menos C'. Certo? Então essa foi a nossa viagem, certo? Eu vou chamar este percurso, este caminho que está aqui, vou chamar de C1. Bom, eu fiz este caminho aqui, menos C', e quando eu cheguei aqui eu volto. Faço um outro percurso, eu vou chamar este percurso aqui C2. Notem o seguinte, que C1 é simplesmente menos C2. É o mesmo caminho, só que percorrido em sentido oposto. Então vejam que o nosso novo caminho, que eu vou chamar C'', digamos, ele agora é a soma, é o caminho C, mais o caminho C1, mais o caminho menos C', e depois de novo mais C2. Bom, mas a gente viu que C1, se a gente fizer qualquer integral ao longo de C1 e C2, o resultado é zero. Então esse caminho C1 e depois a volta C2 não vai contribuir. Então o que vai sobrar aqui? Vamos escrever assim, né? A gente entende essa notação. C menos C'. Neste caminho aqui, vejam, a singularidade está excluída. É como se nós tivéssemos tomado um caminho limite, digamos, eu vou desenhar aqui de novo, em que eu fizesse esse percurso aqui. Vejam que ao fazer esse percurso que está aqui, eu estou excluindo a singularidade. Ela não está mais dentro. Eu estou contornando essa singularidade. Este caso limite aqui é simplesmente aquele obtido quando eu junto o caminho de ida com o caminho de volta. Então, agora sim, eu posso aplicar a fórmula de Green a este caminho que está aqui. A este C''. Bom, então vamos reescrever aqui a fórmula de Green. A gente tem aqui um P de X mais Q de Y. E isto deve ser igual a uma integral de área ao longo de uma região que exclui a singularidade. Eu vou chamar essa região aqui de linha, digamos. Então, é uma integral de D' de derivada parcial de Q com relação a X menos derivada de P com relação a Y. Aqui o P é menos Y sobre X² mais Y². E Q é X dividido por X² mais Y². D, derivada de Q. E com relação a X, o que vai dar? Vai dar, vamos derivar o primeiro termo, o numerador. Então, vai ficar 1 sobre X² mais Y². E aqui menos X vezes 2X dividido por X² mais Y². E, por outro lado, derivada de P com relação a Y. Agora vai ficar... Agora eu tenho um sinal negativo, né? Então, eu vou ter aqui menos 1 sobre X² sobre Y². Agora eu tenho mais Y vezes a derivada de Y², que é 2Y, dividido por X² mais Y²². Agora nós temos que calcular, então, este termo que está aqui, né? Ou seja, a derivada de Q com relação a X menos a derivada de P com relação a Y. Então, isso aqui vai dar o seguinte... Vamos já usar essas expressões. Eu tenho aqui 2 vezes X² mais Y². E aqui eu tenho menos... Vamos colocar todo mundo no mesmo denominador. Então, aqui eu tenho X² mais Y²². E aqui... X² mais Y². E eu tenho um fator 2, que eu vou deixar aqui de fora. Então, vejam... Este termo aqui se cancela com esta potência. Então, na verdade, o que eu tenho? Tenho 2 sobre X² mais Y² menos 2 sobre X² mais Y², que é igual a zero. Ou seja, esta integral aqui é zero. Agora que eu sei que a integral em todo o contorno é zero, eu vou fazer o seguinte. Então, vamos lembrar, né? Contorno total consistia da... Eu vou só escrever aqui as integrais. A integral de C' era a integral de C mais... Integral de menos C', que também poderia ser escrito assim, né? Usando as propriedades das integrais de linha... Menos C'. Isso aqui tudo, com esse integrando que a gente colocou ali, que ele não está escrevendo aqui por conveniência, isso aqui tudo tem que dar zero. Então, vejam aonde nós chegamos. A integral de PDX mais QDY ao longo do caminho C é exatamente igual... Vou passar isso aqui agora para o outro lado, como isso aqui é igual a zero. Agora, a integral C' de PDX mais QDY. Como o caminho C' é circular, nós podemos parametrizá-lo por coordenadas polares, dessa maneira. Por conveniência, eu escolho R igual a 1. Então, nessas coordenadas... X² mais Y² é simplesmente cosseno quadrado mais seno quadrado, que é 1, né? O círculo unitário. Então, P, que é menos Y sobre X² mais Y², é simplesmente cosseno de... O que mais que nós precisamos? Precisamos dos diferenciais. DX é menos seno de θ dθ e DY é cosseno de θ dθ. Vamos, então, para a nossa integral. A integral é em θ e o θ vai de zero a 2π. Então, nós temos aqui seno de θ, na verdade, tem um menos aqui, né? Menos seno de θ vezes DX. Mas DX é menos seno de θ dθ. O que mais? O Q, que é cosseno de θ, vezes... Q é DY, né? Então, DY é cosseno de θ, de novo, dθ. Que é simplesmente a integral de zero a 2π de seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ dθ. Obviamente, né? Isso aqui é 1. Portanto, eu tenho a integral de dθ de zero a 2π, que é simplesmente 2π, que é o que a gente queria mostrar.